Eu não caido mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar Não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara não é minha E quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar Eu não vou me adaptar, me adaptar Eu não caido mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar Não vou me adaptar, não vou Não vou me adaptar, não vou Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou Me adaptar, não vou Não vou me adaptar, eu não vou Me adaptar, não vou Me adaptar Eu não vou me adaptar, não vou